Olá, kids! Olá, family! Olá, monkey! Olá, teacher! Pessoal, hoje eu vou fazer com vocês um mini tutorial de como mostrar aquelas cartinhas que tem no final do nosso book, tá bom? Nós vamos fazer somente três. Por que, teacher? Porque se eu fizer as seis unidades hoje, nossa, ela vai ficar muito extensa e aí vocês não vão conseguir entender como brincar, tá? Então, eu quero que vocês peguem lá na pastinha de vocês a unidade um, dois e três. Então, é isso aqui, ó. Tá? Nós vamos começar pela number one. Vocês vão tirar aquela parte que tem aqui em volta e vai ficar assim. Nós podemos brincar aqui de várias maneiras. A primeira é essa. Nessa unidade, nós aprendemos sobre o sol e a chuva. Sol em inglês é sun. Chuva é rain. Também vimos que o monkey ficou triste. Sad. E ficou happy. Feliz. Por que ele ficou triste, pessoal? Porque ele ficou molhado. Ele tomou chuva. Ele caiu na água da chuva, né? E, então, uma brincadeira é... Alguém sempre vai brincar com vocês, ok? Sempre tem que ter alguém para brincar. Vocês não vão conseguir brincar sozinhos. Então, a pessoa pode falar... Happy. Happy. Vocês mostram ele. Sad. Happy. Sad. Show me happy. Me mostra feliz. Show me sad. Sad. Vocês têm que dizer... Happy. Sad. Por exemplo, alguém vai perguntar para vocês. Show me sad. Sad. Show me happy. Happy. Outra maneira de brincar é... Lembra que tinha uma música? It's raining. It's sunny. Então, a pessoa pode perguntar... It's sunny. Vocês vão mostrar. Pergunta não. Ela vai dizer... It's sunny. Vocês vão mostrar. It's raining. It's sunny. It's raining. Aí, a pessoa está dizendo... Que está ensolarado. Está chovendo. Ok? E outra maneira... É buscar a musiquinha lá no site da Oxford. Eu já mostrei esse site para vocês. No dia... Que eu ensinei... Como jogar lá. Então, vocês vão jogar... No Google. Oxford Playtime Melod Song. E aí, para que vocês derem a pesquisa aqui, vai aparecer esse site. O que vai acontecer aqui? Vocês clicando aqui, vai jogar vocês direto lá nas musiquinhas aqui em cima. Se a gente voltar a casinha aqui, a gente vai ver que tem o dicionário que a gente aprendeu. Vocês podem ver aqui também para revisar, tá bom? Tem as musiquinhas, tem os jogos, algumas atividades. Mas hoje, nós vamos para a Melod Song. E o livro de vocês é o Starter. Quando a gente clicar aqui, vai aparecer as unidades. E nós vamos, então, colocar a música number one aqui, ok? Aí, vocês vão mostrar o que está lá na música. E aí, vocês vão mostrar o que está lá na música. Eu não vou colocar a música inteira, porque eu não vou ocupar muito tempo da nossa aula. Mas vocês podem deixar ela cantando a música toda, tá bom? E aí, vocês vão mostrar. Now it's sunny, la, 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 it's raining, it's raining, tá bom? A unit two, nós aprendemos as partes da face, né? Essa história, olha. O Rocket, ele pintou a face preta de várias cores, ok? Então, nós vamos relembrar. E uma maneira de brincar é, mostrando para as pessoas. Red face. Ele pintou a face de red. Red face. Pintou a boca de green. Green mouth. Green mouth. E o nariz de yellow. Yellow nose. Yellow nose. E os olhos de blue. Blue eyes. Blue eyes, tá bom? E aí, aqui desse lado, ele está com uma carinha lavada. Wash, lavou, cara. Wash, lavar. Então, uma maneira de brincar é mostrando as partes do corpo, do rosto, mostrando as cores blue eyes. Red face. Green mouth. Yellow nose. Ou, então, mostrando aqui. Face. Mouth. Nose. Eyes, tá bom? Ou alguém pode perguntar para vocês. Where's the yellow nose? Where's the eyes? Where are the eyes? Where is the green mouth? Mouth, tá? Pode usar as cores ou... Ou então, a pessoa pode pegar e falar. Me mostra a face. Face. E vocês respondem. Face. Me mostra the red face. Red face. Show me the green mouth. Green mouth. Show me the mouth. 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 Show me the yellow nose. Yellow nose. Show me nose. Show me blue eyes. Show me the eyes. Ok? Tem várias maneiras de brincar. E uma outra maneira é voltar lá para aquele site que a gente já entrou. E nele nós iremos colocar a música da Unity 2. Aí vocês vão mostrando, tá? Quando eu ia falar wash, mostra essa parte. Wash, wash, wash. Wash of me. Wash, wash, wash. Wash of me. Wash, wash, wash. Wash of me. Wash, wash, wash. Wash of yellow. Wash, wash, wash. Wash of blue. Wash, wash, wash. Wash of blue. Wash of me. Wash, wash, wash. Wash of yellow. Bom, é isso. E para terminar, na Unit 3, nós aprendemos sobre o aniversário, o birthday that I start. E no birthday that I start, tinha o quê? Tinha? Blue. Blue, um balão azul. Nessa unidade, vocês vão usar isso aqui para falar que esse é um blue balloon, que é um balão azul. E mostrar como ele fez lá na historinha. Ele foi lá para cima, up, desceu, down, up, down. Então, vocês podem fazer isso, tá? Up, the blue balloon goes up, up, up. The blue balloon goes down, down, down. The blue balloon goes up, up, up. The blue balloon goes down, down, down. E aí, vocês vão pegar essas cartinhas e guardar lá na pastinha e erro, tá bom? Para não perder. E sempre que praticar, praticar falando em inglês, tá bom? Pelo menos as palavrinhas. Porque assim, é uma maneira de vocês guardarem aqui nas cabecinhas de vocês. Bom, eu vou ficar por aqui. E eu vejo vocês na próxima aula, na quarta, para a gente terminar essa atividade aí no final do grupo. Bom? E aí, assim, a gente vai terminar nosso material. E aí, chegamos ao fim do nosso livro. Bom, pessoal. Bye, bye. See you. Bye, bye, monkey. Bye, bye, teacher. Goodbye, everybody.